Persuadido, enfim, de que não sonhava, recitei os seguintes versos. Invoca a onipotência e ela te socorrerá. Não te preocupes. Cerra os olhos e, enquanto estiveres dormindo, Deus transformará a má sorte em boa. Um dos negros que compreendia o árabe, ouvindo-me falar assim, adiantou-se e disse Irmão, não se surpreenda de nos ver. Vivemos aqui e hoje viemos regar os nossos campos com a água deste rio que sai da montanha, desviando-a por pequenos canais. Notamos que alguma coisa descia pela corrente, fomos ver o que era e demos com esta jangada. Um dos nossos nadou até ela e a trouxe para a margem. Nós aprendemos, como está vendo, e ficamos à espera de que acordasse. Diga-nos quem é e de onde vem e como ousou-se abandonar a essas águas. Respondi-lhes que me dessem antes alguma coisa para comer e que depois lhes satisfaria a curiosidade. Deram-me o que tinham de melhor para comer. E quando acalmei a fome, contei-lhes tudo quanto me sucedera. Ouviram a minha história com a maior admiração. Ao terminar de falar, disseram-me pela boca do intérprete. Esta é uma das histórias mais extraordinárias que já aconteceram em nosso país. Nós o levaremos ao nosso rei para que você mesmo lhe conte, pois não acreditaria se a ouvisse de outra boca. Respondi que estava pronto a fazer o que achassem melhor. Os negros mandaram imediatamente buscar um cavalo que não tardou a chegar. Montei. Enquanto um grupo caminhava à minha frente, indicando o caminho, os mais robustos puseram aos ombros a jangada com toda a carga e nos seguiram atrás. A viagem foi longa, mas finalmente chegamos à cidade de Serendib, pois era nessa ilha que eu me encontrava. Os negros apresentaram-me ao rei. Ao aproximar-me do trono, saldei-o à maneira como se costuma saudar os reis da Índia. Prostrei-me aos seus pés e beijei o chão. O rei mandou que me levantasse e, recebendo-me com afabilidade, fez com que eu me sentasse ao seu lado. Perguntou-me em primeiro lugar como me chamava. Depois de responder que meu nome era Simba, apelidado Umarujo em virtude das minhas constantes e prolongadas viagens pelo mar, acrescentei que morava em Bagdá.